Música 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 Toda mulher é louro de cabelo oxigenado, jureira o diabo andando desamarrado, moça muito nova já são tão namoradeira, não se pode mais ter confiança, as danadas das crianças tão sabidas como o que, casamento com menina nova, eterno que tá na prova, se mói a pôde o cunheiro, vamos devagar, que é pra não fazer poeira, cavalo que corre no, não conhece ribanceira, cavar que pisa macio, nunca perde as estribeira, casar com menina nova, é fazer besteira, vamos devagar, vamos devagar, devagar não faz, poeira, caro, caro, ou, caro,